Olá pessoal, meu nome é Angela, eu estou aqui para mais uma aula de radiologia em odonto-pediatria e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o diagnóstico radiográfico em odonto-pediatria. Eu trouxe 10 casos para a gente discutir. Não vamos discutir planejamento e plano de tratamento e sim como a imagem nos ajudou e nos auxiliou naquele diagnóstico, certo? Então vamos lá. Então esse caso clínico é um caso de um paciente que veio lá para o consultório, basicamente não tinha nenhuma queixa, tá? Vem para um exame de rotina com queixa ortodôntica, não queixa clínica de cárie, nem... E a gente foi fazer os exames pré-operatórios pensando em ortodontia. Clinicamente, eu já observei aqui uma imagem um pouco mais sombreada, então eu vi essa sombra, suspeitei e pedi radiografias interproximais, né? Mesmo porque esse paciente depois vai para o mortodontia fixa, a gente tem que assegurar que estava tudo bem aí nesse contexto e eu vi uma área um pouquinho mais com uma sombra. Inferior, tudo ok, algumas manchinhas, mas nada que me chamasse a atenção. Somente fiquei com aquela dúvida daquele sombreamento entre pré-molar e molar. Analisando panorâmica, lembram que às vezes a panorâmica nos traz alguns achados, a gente vê terceiro molar e um quarto molar aqui, então essa paciente tinha dois dentes, né? Então ao invés de tirar quatro, tirou seis cisos. E aí a gente tem aqui aquela imagem que eu tinha visto, ela está presente aí ainda com um sombreamento. Analisando radiografias interproximais, o que a gente vê? A gente vê que aquele sombreamento realmente é uma cara interproximal e uma cara grande, muito próxima à polpa, certo? E a gente ainda vê uma cara restrita a esmalte.